Abertura 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 Boa. Boa. Isso, vai chegando. Boa. O queita a mão, vai tirando o outro. Boa. Se ele parar, vai ser ponto. Nossa, se passar a cabeça na frente do joelho, vai ser ponto. Deu ponto ainda. Segura. Ok. Botei, botei. Botei. Aí. Botei. Isso. Está bonito, está bonito. Boa, segura, está bonito. Para frente, para frente, continua passando. Continua. Segura essa perna de fora. Tomei na manga dele, hein. Boa. Boa. Botei a luta no meio. Botei no meio. Botei no meio. Parou, para aí. Fica paradinho. Fica paradinho. Não deixa o que ir para fora. Não deixa correr para fora, hein. Paradinho. Não deixa o que ir para fora. Obrigado. Obrigado. Acelera, acelera. Isso. Não deixe fazer guarda aí. Vai chegando, vai chegando. Vou lá. Está perfeito assim. Tira a mão. Empie o joelho dentro para dentro do braço. Empie o joelho dentro do braço para dentro do braço. Ae, ae. Ae, ae. Boa. Segura, segura. Segura. Boa. Pressão, hein. Ombro na cara. Pressão do ombro na cara. Ae. Calma agora, calma. Vai se mexer, você faz. Boa. Isso aí. Aí. Boa. Segura. Boa. Meio três, hein. Está na metade, hein. Defense. E sim. Despedido. Venha embaixo e vai embaixo de baixo. Estou no meio da barriga. 您 tem mais espaço. Vamos cada vez em fazer um jogo que você parece. Atenção. É o também desbastouro o mapa. Galera, é tempo em dormir. Joga a canela em cima dessa mão do quadril. A canela é de fora, hein? Aí, joga a canela em cima do Brasileiro. Aí. Não deu ponto ainda, calma. Calma, ajustinho. Aí. Ganhou dois no brilho da barriga. Aí, devagarinho, sem dar espaço. Calma agora. Agora é pegar sem ver a posição, tá? Sem bater de lado, vai dar ajuste, ó. Aí. Aí. Boa. Boa. Boa aí, meninas. Boa, 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 boa. Obrigado.